A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, nós vamos conversar com você sobre o preço da reconciliação. E você é tão valioso para Deus, que ele montou uma missão resgate, para tomar você das mãos do inimigo, para libertar você e para reconciliar você com ele mesmo. Nesta missão resgate, Deus pagou um preço, um preço altíssimo. Mais do que todo ouro e toda prata da terra poderia comparar-se. Deus comprou você com o preço do sangue do seu filho. A mensagem de hoje traz da parte de Deus algo muito especial para você e para a sua família. E eu gostaria que você assistisse o programa, convidasse seus amigos para assistirem com você este programa, porque Deus tem algo especial para o seu coração neste momento. Verdade e Vida A palavra de Cristo para uma vida melhor É com alegria que temos a presença do reverendo Elben Lins César, pastor presbiteriano, pastor em mérito da Igreja Presbiteriana ali em Viçosa, em Minas Gerais, presidente do Centro Evangelico de Missões e editor da revista Ultimato. Seja bem-vindo, reverendo, no Verdade e Vida. Muito obrigado. Reverendo, o que levou o reverendo Elben a escrever o jornal Ultimato e por que do nome Ultimato? A inspiração veio da leitura da história dos primeiros jornais presbiterianos brasileiros, a começar com a imprensa evangélica, até o puritano, por exemplo. Eles davam muita ênfase ao leitor não evangélico e tentavam alcançar não somente os poucos evangélicos da época, mas os não evangélicos de fora da igreja. Isso me levou a desejar imensamente suprir essa lacuna, o que aconteceu em 68, em janeiro. Chama-se Ultimato por causa do Ultimato que um cônigo católico de Barbacena deu ao dono de uma emissora de rádio, que ia me vender um programa, mas desistiu porque o padre reclamou. Naquele dia, esse Ultimato do padre me fez lembrar daquela passagem de Isaías, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então eu me lembrei que Deus também dá Ultimato para nós. Daí surgiu a ideia desse título para o jornal. Ultimato está completando 40 anos, a revista Ultimato está completando 40 anos. O que representa os 40 anos da revista Ultimato para os evangélicos ou para os cristãos brasileiros? Eu entendo que essa pergunta o senhor terá que fazer ao público brasileiro. Do meu ponto de vista, eu respondo o seguinte. Significa a manifestação da graça de Deus, do resultado da oração. Então, fizemos esse periódico sempre buscando muito a direção de Deus e a benção de Deus. Para nós que trabalhamos na revista, significa a graça de Deus, a bondade de Deus. Reverendo, o senhor está lançando agora, por ocasião dos 40 anos da revista Ultimato, foi lançado Cartas a Ultimato, uma radiografia do cristianismo brasileiro. O que representa o lançamento dessas cartas a Ultimato? Eu entendo que esse livro é precioso, porque ele contém um pouco mais de 700 cartas, das cartas que nós recebemos e publicamos nesses 40 anos. Então, há cartas educadas e há cartas não muito educadas. Há cartas de evangélicos e há cartas de não evangélicos. Nós selecionamos o assunto e fizemos uma seleção cuidadosa. Talvez um dos capítulos que diga mais respeito à igreja, principalmente no Brasil, sejam as cartas do reverendo Haroldo Cooke. Ele me escreveu muitas cartas. Ele acompanhou o Ultimato com muito oração, com muito carinho. São cartas francas. Ele me cobrava muito, me dava muito pito, e ao mesmo tempo demonstrava muito entusiasmo pela revista. Eu queria encerrar essa nossa entrevista. O que o senhor deixasse uma mensagem para os amigos do Verdade e Vida, que agora nos assistem? A mensagem seria baseada no nome da revista Ultimato. Devemos buscar o senhor com toda sinceridade, de todo o coração, continuamente. Como buscar o senhor? Através de exercícios devocionais válidos, de bênçãos e de portas que o próprio Deus abriu para nós. Como, por exemplo, a leitura cuidadosa, proveitosa e regular da Bíblia. A prática da oração, o desenvolvimento da intimidade com Deus. Esta é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para os ouvintes deste programa oficial da nossa amada denominação. Muito obrigado. Leve um abraço para a nossa irmã Dejanira, sua esposa, suas filhas, seus netos, e para toda aquela equipe vitoriosa da revista Ultimato. Deus abençoe e que muitos outros anos possamos comemorar, porque cremos que esta é uma revista que reflete o cristianismo brasileiro, pelo seu editor e por toda a equipe, que ali, mês após mês, edição após edição, tem mostrado uma nova face do cristianismo brasileiro. Vamos ouvir essa música e logo após a mensagem da palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Legenda Adriana Zanotto 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 Estava morto e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em nome do Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto